Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades do Plano de Estudo Tutorado Volume 6, Primeiro Ano, Semana 3 de Geografia. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links dos vídeos de Português, Matemática, Geografia, História e Ciências, a explicação e a correção também, assim você não perde tempo procurando e vai logo fazer suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais e você me encontra nas redes sociais pelo meu nome mesmo. Então vamos lá, nós vamos falar sobre como nós podemos representar os trajetos que nós fazemos, como é que a gente pode mostrar o caminho que a gente faz e os elementos que vamos encontrar neles. Por exemplo, se por acaso eu tenho uma pedra no meio de um lago e nessa pedra aqui a gente tem um lago, ok? E nessa pedra tem um sapinho E o meu sapinho deseja chegar à margem Eu posso representar o caminho dele Assim, visto aqui de lado, como nós estamos vendo Nós podemos representar o caminho dele Assim, visto de cima Veja só Aqui eu tenho uma Duas, três pedrinhas Como aqui Opa Essa pedrinha aqui tem um sapinho em cima Vou fazer um pezinho pra cá Outro pezinho pra lá E aqui nós temos água Nós também poderíamos fazer o caminho de outros bichinhos Quer ver só? Por exemplo Aqui a gente tem O buraco do tatu Uma toca E o tatu Deseja chegar até a árvore E aqui está o caminho de outros bichinhos E aqui está o tatu Vamos fazer o tatu também Assim Assim E aqui está o caminho do tatu Pra chegar até a árvore Se eu visse esse caminho de cima Eu veria provavelmente assim A toca do tatu A copa da árvore E como é que ficaria o tatu visto de cima, hein? Ficaria mais ou menos assim 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 E aqui seria o caminho do tatu Bom Nós também poderíamos mostrar o caminho de um passarinho Que voa na copa das árvores De um macaquinho que se pendura nos galhos E cada um teria elementos diferentes Se o caminho do sapo é pela lagoa Vai ter água, pedras e tudo mais O caminho do tatu é pela terra Então nós vemos outras coisas Quando nós vamos representar um trajeto Nós podemos olhar de lado ou por cima Como estamos fazendo aqui E precisamos prestar atenção nos elementos que há no caminho Porque esses elementos serão a nossa referência Vamos ver o que é que nós vamos fazer na atividade dessa semana Veja só Nós vamos observar uma história muito conhecida por todos nós Que foi representada em quadrinhos aqui Você vai responder sobre as personagens Sobre quem são eles Quantos são E falar, né? Sobre o trajeto Que a Chapeuzinho percorreu Marcar coisas que você acredita que ela encontrou no caminho Fazer um mapa E falar sobre os docinhos que você acha Que a Chapeuzinho pode ter levado Bom A leitura completa dessa atividade Eu vou trazer pra você no próximo vídeo Junto com a correção Que você já sabe que vai ter um link Junto com essa capa lá no meu Instagram Assim você acha tudo o que precisa Leia com atenção Faça com bastante capricho É uma atividade bem gostosa de fazer Eu sugiro que você faça as suas anotações Os seus desenhos É claro que não é igual ao meu Você pode fazer da sua maneira Imagine o caminho da sua escola O caminho que o seu bichinho de estimação faz Da casinha dele Até o lugar onde vocês brincam Até o lugar onde vocês passeiam Imagine trajetos de histórias que você conhece E faça as suas ilustrações Suas anotações Assim você assimila melhor O que você está aprendendo E não se esquece o que você estudou Eu espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal Um grande beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima